Aula da carna, desistente e dói, Aula do estúdio, estúdio e dói, Aula da carna, desistente e dói, Aula do estúdio, estúdio e dói, Aula da carna, desistente e dói, Aula do estúdio, estúdio e dói, Aula da carna, desistente e dói, Aula do estúdio, estúdio e dói, Aula da alma que me sentou só, era só o meu medo. Sistão só, sistão só, sistão só! O melhor do fim da existência Era quebra-se-pego E quando na vaga muda o dia Tudo é bom, tudo é bom Falei, toa-ná-ná-ná É tu, a-ná-ná-ná É tu, a-ná-ná-ná É tu, a-ná-ná Falei, toa-ná-ná É tu, a-ná-ná-ná É tu, a-ná-ná-ná É tu, a-ná-ná-ná Eu não amo mais o que fracas, nãoогодamos. Na cidade é uma música que juntas com a parties. Com uma música que voltamos com os r ayahuas. Com uma música que tornou o caralho na época. Com uma história que Queensborough tiveram quemachen. É a só que eu fiz Falei, falei 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 Obrigado.